Ah, eu lembrei, a gente falou muito aqui, né Bocão, e até pensando na Federação do Rio, dessa questão de, ah, mas a TV, a TV é importante, óbvio que a TV é importante, porque ela vai levar isso aí para muitas pessoas, mas a gente falou assim, a TV aberta é importante, hoje você tem o NBB muito forte, você tem uma Superliga de vôlei muito forte, só com fechada, não passa na aberta, hoje nem basquete, nem o vôlei passa na aberta. O futsal passou, a final foi na aberta. O futsal passou na aberta, é verdade. Então, e estão se sustentando muito bem, a gente está cada vez mais forte, o NBB, a Superliga. O vôlei é um exemplo extraordinário, o vôlei passa no Esporte TV 2, e bate recorde de futebol, cara. É igual luta, né? É impressionante. O basquete não é uma questão de audiência, que eu não sei, mas também passa na 2. Passa, mas tem uma audiência bem menor do que o futsal, é menor. Mas essa semana agora tem Flamengo e Vasco na segunda-feira, né? Aí é um apelo muito mais forte, mas no geral, quando passa o jogo do Corinthians, por exemplo, no futsal, é quase audiência de futebol também. É o que dá, né? É o que dá audiência às maiores torcidas. Vascavel, agora no final. As nossas audiências no final, quando chega mata-mata, são muito altas. Beiram as audiências do vôlei. Não chegam tanto, mas a gente está ali entre terceiro e quarto, né, cara? A gente tem boas audiências, sim. A final desse ano foi um absurdo. Foi sensacional. 10x7, né? Não, não, semifinal. Semifinal, semifinal. 10x7. Mas a final foi espetacular. A final foi espetacular. Foi decidido nos últimos segundos. Tava 1x0 até restarem 30 segundos. Os caras viraram para 2x1, absurdo. Jogaça, jogaça, jogaça. Agora, 10x7, joga um. 10x7, joga um. Para quem está em casa, maravilhoso. Assim, é complicado a nossa cabeça. A gente comentando é complicado. Cara, porque assim... Não, se eu tivesse como treinador, eu não queria, não. Não, tu surta. Tu surta. Não tem jeito. Erro pra caramba. Tomou 10 gols ou 7 gols, tu assurta. Agora eu assistindo em casa, fica muito melhor. Irmão, aí tu não sai de lá. Irmão, que jogo é esse? Acabou. É. O primeiro tempo já acabou, já. Quando estava o primeiro tempo? Já estava um porradão o primeiro tempo? Primeiro tempo acabou 5x3. 5x4. Gol pra caramba já no primeiro tempo. Muito dinâmico, né? Lá e cá, porra. Mas nem sempre. Às vezes o jogo fica amarrado. Fica ali 0x0, 0x0, 1x0. Foi um jogaço, mas foi um jogaço. Mas o jogo bate lá e cá, mas não sai muitos gols. Esses não são muitos gols, né, cara? Então fica... É o que o público gosta de ver, né? O Malafaia está aí. Teve um jogo também de Cascavel, que ele estava perdendo, se não me engano, por 4x0 em Venançoares, em casa, e virou para 6x4 ou 6x5, alguma coisa assim. O futsal te dá essa oportunidade. Ele sabe arrastar. Mas o Malafaia é malandro, né? Arrasta bem o jogo e tal. Tinha um time mais velho. Casca, tem aqueles cabelinhos brancos no meu ator. A brava, a brava. Sabe boa de meu parceiro. Sabe tudo. Qual foi o último ano que teve transmissão aqui no Rio? Foi aquele do 2007? Teve aberta? Não sei. 2007? Passou qual jogo? Aberta. Eu estou falando. Aberta, a recolha que passou. Lembra? Até o falecido Maurício Torres, que na Ava. Ah é, Maurício Torres? Foi o último ano que eu joguei. 2007. Não era nascido eu. Você? Não, você tinha parado. Estava congelado, capitão América. Eu não era nascido, cara. Eu não aguento. Até aqui, a gente também, lembrar, ele falou no começo aqui do Zagallo, a gente perdeu. Agora o Marco Bruno, que é o nosso amigo. Marcelo Acra. Joãozinho, Marcelo Acra. Três grandes irmãos, cara. Os caras foram muito importantes para a modalidade. Então, esse ano aí da Record, jogos eram domingo de manhã. Eu lembro. Jogos da Record TV aberta. TV aberta. Mas a gente tem uma proposta justamente para isso. É o que eu falo para todo mundo. Depois eu não lembro. Eu lembro de algumas fechadas. Eu não vou nem... Mas aberta eu não lembro se teve. É, eu também não lembro. Mas, por exemplo, ele fala da TV, por exemplo, Sport TV, Liga. Eu falo muito do campeonato. É claro que a gente precisa ter um time na Liga Nacional. Mas para você ter um time na Liga Nacional, você tem que ter um campeonato forte. Não adianta eu, eu premiar um time que tem uma condição ao Castanha, fui lá no Vata Fogo, no Flamengo, conseguir um patrocínio para montar um time de Liga Nacional. É bom para a Liga? É bom para o Sport TV? É bom para todo mundo. Só que não é bom para o futsal do Rio de Janeiro em si, cara. Porque os outros clubes ficam desprestigiados. Ah, mas eles não têm capacidade. Não dá para ter uma disparidade enorme para tudo isso. É a minha opinião. Nós temos que ter um campeonato forte, sim. Para aí, sim, você, num ranking, num merecimento, numa meritocracia, você ter um time de Liga Nacional. Agora, formar um time, porque eu acho que é muito vago isso, cara. A gente não vai ter nunca um planejamento, talvez, mais consolidado e seguro para que a gente possa realizar um campeonato, assim, justo. Porque muitos se falam em... Ah, vamos voltar a resgatar os clubes de bairro. Vocês têm projeto para resgatar o clube de bairro? O que é clube de bairro hoje? Você sabe que hoje tem... Antigamente era muito mais forte o clube de bairro do que time de camisa. Você tem um problema da área ao redor. Como é que saber... Você tem que mapear a área ao redor para saber como é que está ali, para que a aliança não ir lá. As pessoas que não falam assim, bom, quando vem que a gente vai acabar com a base... Gente, não existe isso. A base é o nosso... É o que sustenta o futsal, é a base. É claro que para a base se sustentar é porque hoje, eles normalmente, essas crianças, eles vão precocemente para o futebol de campo. E nós não temos hoje um campeonato, por exemplo, que eu falo que é o mais forte. Tivemos a Copa Mundo Futsal hoje, que a Esporte TV transmitiu. Eu fui o comentarista oficial da Copa Mundo Futsal do Sub-17. Para mim, é a categoria mais importante. Porque quando você tem a categoria Sub-15, você não consegue, de 15, jogar no Sub-20. Você não consegue pular. Se você não tiver um 17 bom ali, você não vai jogar, você acaba banhando. Não quero jogar mais futsal, não. Porque com 15 anos você não joga o 20. O 17, se você estiver bem preparado, além de jogar o 20, você pode até entrar num adulto. Mas o 15 por 20 ele não consegue. E essa categoria 17 é ótima, é impressionante. Ela não pode morrer nunca. Que ela é a transição, talvez seja a parte principal da transição dos atletas, da formação deles, não só muscular, mental, de homem, de atleta mesmo, que é importante. Então a gente tem que pensar muito nessa história de que... Ah, um time tem que estar não sei aonde no Brasileiro da Liga. Tem que estar, ótimo, tem que estar. Mas tem que ter um campeonato forte. Eu não posso desprestigiar um... Ah, porque o Botafogo vai estar na Liga, por exemplo, na Bota Brasileira. Eu vou acompanhar como presidente da federação. Aí vou deixar todo mundo aqui, cara. Pô, num campeonato vazio, sem nada, sem atrativo. E o atrativo hoje tem que ser televisão. E para essas crianças da base, que eu quero que eu falo hoje, que eu vou fortalecer ainda mais, eles têm que ter uma referência lá em cima, como nós tínhamos, cara. Esse é o ponto principal. Principal. Esse é o ponto principal. Eles têm que estar lá ver. E outra coisa, fazer preliminar de adulto. É isso aí. Acabou o jogo, senta aí. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Vocês vão ver os atletas aí, futuros craques da seleção, já estão na seleção. Então, a minha ideia é fazer preliminar. Se você tem uma referência em cima, e é uma coisa que eu brigo muito, o Zanelli no Flamengo quer muito ter um time adulto. O Pedrinho no Vasco quer muito ter um time adulto. O Botafogo quer ter um time adulto. O Fluminense não quer. Eu adoro o Mário. Acho o Mário um excepcional presidente. É um cara maravilhoso, meu amigo. Mas eu já falei para ele, cara, vocês estão fazendo uma loucura. O Fluminense tem um projeto extraordinário de levar crianças do futsal. O futsal está integrado ao futebol. Ele consegue revelar jogadores aos montes. Mas se ele tem uma equipe adulta de alto nível, e o Fluminense pode ter, assim como tem vôlei, assim como tem, e dá receita, e tem retorno de audiência, certamente esses meninos que não forem aproveitados no campo ou que não quiserem ir para o futebol de campo, eles vão ter a referência lá e vão querer jogar futsal. Você tem ídolo ali em cima. Agora, se eu só vejo jogador de futebol, é claro que eu quero ser jogador de futebol. É só isso. Eu era pequeno no municipal e o tambo era o pivô. Eu quero trabalhar com isso, eu quero jogar isso. Vou ver até onde eu posso ir. Ele jogou no Grajaú, ele via trepinha, vinha lá os caras... Eu joguei no Monte Sinai infantil e infanto, era vevé, era trepinha, era ney, era... Cara, teus ídolos estavam ali, eu quero ser esse cara daqui a pouco. Agora, a gente não tem mais isso. Esse resgate que ele está falando é importante, que a gente tenha a base toda para os clubes de camisa. Eles acham que é um custo ter um sub-17 e um sub-20, quando, na realidade, é um investimento muito alto. O Richard Rios, que está no Palmeiras, ele era jogador de futsal na Colômbia. Era, verdade. Nós vimos a Cala, que é a empresa que trouxe, conversou, o Zanelli entendeu que era importante, o PC avali... Foi PC de Oliveira. Pô, meu irmão, pode levar que é craque, é bom. Maurício era o treinador. Ele veio para o Flamengo com 17 para jogar no 20. Aquele time do Flamengo tinha acabado de ser campeão da Copinha. O cara ficou, chegou a jogar no profissional e hoje está aí arrebentando no Palmeiras. E seleção colombiana. E seleção colombiana de campo. Ele já era da seleção colombiana de futsal e agora joga no campo. Então, assim, e o cara tinha 17 anos. Como é que... Ah, então, com 17 anos o cara não pode ser... Esse campeonato que o Bocão está falando, eu tive a oportunidade de fazer a final. Ele comentou o campeonato inteiro. Mas tinham dois, três meninos ali no Magé e dois meninos no Corinthians que jogam futebol de campo tranquilamente. Tranquilamente. Mas, às vezes, falta oportunidade. Falta oportunidade, uma postura. Ele tem que ser visto. E se você não tem essa sequência, dificilmente ele vai ter oportunidade de se desenvolver. Tanto numa modalidade quanto na outra. E a gente está falando de time de camisa. A gente quer, principalmente, como a gente fala de resgatar, os times de bairro. Tem que ter, cara. Clube dos 500, o Céu Ramos. O Marabu, não digo mais, mas... As pessoas falam, pô, você dá ênfase ao time de futebol de campo de camisa. Eu falei, gente, esquece. Eles já estão consolidados com a estrutura deles. Eu quero é fazer uma reestruturação dos times de bairro. Eles precisam, sim, serem... E no Estado inteiro também, né? No Estado inteiro. Os municípios todos aí, você pode explorar isso. A gente vai buscar o interior também. Fortalecer o interior. Fortalecer os times de bairro. Que é importante pra gente, cara. A gente não sobrevive sem os times de bairro. Não tem como fugir disso, cara. É importante a gente precisar isso pras pessoas que estão nos assistindo. Pô, Bocão, só fala em time de camisa. Não tem time de camisa. Eles estão consolidados já. Eles têm... E um detalhe que eu quero aqui deixar bem claro. Eu não sei se eu vou conseguir isso, cara. que é o mais importante pra mim. É que... Quando surge um jogador de um time, por exemplo, o Helénico, que desponta no time do Helénico lá... Marcelo. É, não. É o exemplo, pô. Não, eu digo assim, é... Sabe o que acontece? Vem no meio do ano o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, pega esse garoto. Ah, isso não pode. É verdade. Eu vou falar assim, ó. Você vai ter que ficar até o final do ano. Vocês querem pegar o garoto, vocês pegam no final do ano. Mas ele até o garoto não quer ir? Não quer o próprio garoto. Mas aí que tá. Eu tenho que... Isso é educacional também. Isso mina o teu trabalho. Se você é o treinador ali, pô, tu acabou de transformar. Você teve a... E ele vai perder o espaço, vai ficar sendo banco lá no Flamengo, papo passeio, não posso. Eu sou muito comigo. Eu sou sem bairro, pra depois parar. Eu sou muito contra isso. Eu tenho que ensinar o pai, eu vou ensinar o pai. A gente tem que educar o outro. Vai ter que mostrar pro garoto que isso vai acontecer. Mas não é agora, eu não posso queimar etapas contigo. Não é pra quê? Você quer fortalecer o outro time. Não é pra quê? Pra ser banco? Perder um ano? Não vai. Deixa eu te falar uma parada. Eu vou tentar isso. Hoje, quando você tem lá o teu filho lá com 8, 9 anos que ele joga bola, tu não pensa dele ser um craque do futsal, tu pensa dele ser um craque do campo. Isso. Então, se ele tá lá no Helénico, ele quer... Se ele tem a oportunidade de ir pro Flamengo, pro Vasco, ele vai porque ele vai pensando no campo. Porque ele quer ir pro campo. Quando você falou aí do 15, 17, forte, eu concordo plenamente. Mas eu tô punindo ou eu tô educando se eu não deixar ele ir? Tem que ver, né? O grande problema é o pai. Talvez o pai vai achar que tá punindo e você tá educando. Não, não é punindo. Quem tá punindo é o pai. Tá transformando o menino num adulto precoce. E a frustração dele no 13, quando ele não for pro campo, vai ser muito pior. A gente não sabe nem o que o menino é capaz de fazer. Sabe qual é a maior dificuldade de muita gente, inclusive a minha também, e talvez vocês já tenham passado por isso. Respeitar o processo. É, lógico. Respeitar o processo. Como bonito agora, hein? Não, sim, mas é, cara. Você entrou no Google antes. Nos computadores pra falar, cara. Tá no Google. Tá aberto, é. Eu converso isso quase todo dia, cara. Com os sócios aqui também, porque, assim, tudo tem um processo. Quando a gente criou o canal, existe um processo, irmão. A gente vai começar, começou a fazer a live, começou a fazer os cortes, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. O processo, até você chegar onde você quer, ele pode ser muito rápido, que a internet te dá isso, ou pode demorar muito também. É, claro. E em outras esferas ali, às vezes é muito demorado. Você tem que respeitar. O garoto, ele tá no sub 15, irmão, vai devagar, você vai pro sub 17, você vai aprender que também fundamento. Mas sabe quem pode fazer isso? Tem a questão da maturação também, né? Exatamente. Às vezes o menino com 12 é um avião, mas não cresce, não tem a força, não tem... Muito isso. Eu vou contextualizar aí, sabe quem pode fazer isso, que eu tenho esse projeto? É a parte pedagógica, psicológica, esportiva. Nós vamos ter nos clubes uma pessoa que tem reunião, não tem reunião nos colégios hoje, não tinha, não tem ainda reunião de sala de... Vai ter nos clubes. E aí o problema é que um pai, a gente vai fazer uma reunião com as crianças, juntamente com os profissionais, juntamente com os pais. O pai que tiver algum problema vai passar a linha na parte pedagógica, conversar. Eu estou passando um processo difícil na minha casa que eu não consigo com o meu filho. Isso é um processo educacional que a gente precisa. Não é só botar o garoto para jogar e pela habilidade, pelo dom, pelo talento, ele se sentir um jogador de futebol de campo, indo para o time grande. Então tem que ter a psicologia esportiva. Nós vamos fazer reuniões constantes com psicólogos, a parte pedagógica, assistentes sociais, para que essas crianças, os pais e os próprios profissionais, que às vezes não são preparados da forma correta, para que eles possam entender que não queimar etapas. Respeitaram o processo. E muitas vezes também... Porque tem o processo da transição psicológica, muscular, tudo. E muitas vezes também... Vou passar a bola para você, Marcelo. O CPF não estando equilibrado, o cara tendo que pagar a conta e tudo mais, ele acaba achando que esse é o melhor caminho para ele ganhar dinheiro mais a curto prazo. Aí acontece o seguinte, o que ele acaba fazendo? Ele acaba xingando o treinador na quadra, falando mal, brigando com o filho do outro, brigando com o árbitro. Sabe o que acontece na Espanha? Nós fizemos o curso do André Oplaza, que era coordenador, você fez, coordenador do Barcelona. Fiquei muito amigo dele, fui para a Espanha, 2016, 2017, 2018, 2019. Direto. A Barcelona estudar com ele lá na Catalunha. Federação da Catalunha. Bruno, eles têm um projeto chamado Zero Insultos Alagrada, Zero Insultos Alagrada, que significa nenhum insulto na arquibancada, na torcida. Como é que funciona isso? Primeira vez que um pai grita com o professor adversário, o treinador, com o árbitro, ou com uma criança dentro de quadro, ou com o próprio filho, ou com o próprio filho, ele é o árbitro, apita, e São Paulo tem disso, exatamente. Já estão tentando, já começaram a fazer. A torcida inteira fica de pé, virado para o pai, durante um minuto olhando para ele. Para passar vergonha. Para mostrar para ele que ele está fazendo uma coisa imbecil. Ele está deseducando o filho e mostrando para todo mundo que aquilo é feio. Na segunda vez que ele comete isso, ele é convidado a se retirar. Ele não pode mais participar dos eventos. Se ele, depois da punição, que fica lá, quatro, cinco jogos sem aparecer no ginásio, voltar ao ginásio, fizer a mesma coisa, sai ele e o filho. Exatamente. Ele está punindo ele e o filho. Ele está punindo o filho. Entendeu? Isso já tem em São Paulo, tá? São Paulo abraçou e não. Já fizemos isso no Botafogo uma época. O garoto saiu porque o pai não conseguia se enquadrar. Não, acabou. Tem que ir embora. Acabou. O Thiaguinho perdeu o moleque bom do time. Ele vai se tirar na frente. Mas a gente falou, não dá, Thiago. Esse moleque não tem condição. Não tem condição. Como é que você vai aturar isso? Lá em Barcelona é proibido o pai entrar para ver treino. Não assiste treino. Tudo filmado, nos cortes. O cara recebe toda... Mas ele não pode entrar para assistir ao treino. Então isso é muito importante porque ele não atrapalha o processo. A gente vai proibir as bebidas nos ginásios. Nove horas da manhã o cara está bebendo no jogo de criança. Que porra. É, mas não tem jeito. É domingo. Aí quando bate 11 horas o cara já bebeu todas e pode ir lá em cima. Aí não é o conflito que você tem aí. Vou ter um monte de conflito. No sentido de que muitos clubes de bairro é o bar que sustenta. Exatamente. Aí eu tenho que arrumar um jeito de patrocínio. De um patrocínio. É complicado, né? É, não tem jeito. Eu não tenho idade lá que eu sempre ajudei o cara lá. O River também é um barato. Não, você pode beber lá fora. Madureiro, madureiro. Mas não pode entrar com o copo, né? Porque fica lá no bar. Não, cara. Nove horas da manhã. Pô, cara, mas ele não tem jeito. O cara acorda às seis, toma café, nove horas está com sede. Eu sei como é que é isso. Não, eu tenho sede também. Mas eu tenho uma regra. Eu sei como é que é isso. Eu tenho uma regra familiar. Eu também tenho uma regra. Eu acordo nove para beber meio dia. Exatamente. Aí o cara acorda às seis, nove horas está com sede. Eu entendo. Desculpa, eu entendo vocês, cara. Da noninha é brabo, irmão. É. Caramba.